Quem gosta de brincar com o sentimento dos maloca, o mundo dá volta pra tu Ave Maria, tinha que ser de ureia Então é você quem gosta de brincar com o sentimento dos maloca, o mundo dá volta Pra tu aprender por passar na sua rua com sua amiga de miota E seu bico entorta, fez desmerecer sua ver Agora o pai vai viver, eu sei que tu vai querer Moleque pobre, humilde, que não agradou você Mas um dia você vai se arrepender E vai me procurar, mas eu já vou tá legal Lá no Guarujá, com as gata na moral Pra você é tchau Pra você é tchau Pra você é tchau Tu me vai me procurar, mas eu já vou tá legal Lá no Guarujá, com as gata na moral Pra você é tchau Pra você é tchau Pra você é tchau Ave Maria, tinha que ser de ureia Então é você quem gosta de brincar com o sentimento dos maloca, o mundo dá volta Pra tu aprender por passar na sua rua com sua amiga de miota E seu bico entorta, fez desmerecer sua ver Agora o pai vai viver, eu sei que tu vai querer Moleque pobre, humilde, que não agradou você Mas um dia você vai se arrepender E vai me procurar, mas eu já vou tá legal Lá no Guarujá, com as gata na moral Pra você é tchau Vai me procurar, mas eu já vou tá legal Lá no Guarujá, com as gata na moral Pra você é tchau Pra você é tchau Pra você é tchau Lá no Guarujá, com as gata na moral Lá no Guarujá, com as gata na moral